Opa, fala aí galerinha, tudo bem? Começando mais um desafio de stream, esse aqui vai ser um pouco diferente porque eu vou estar olhando o chat e não vou estar olhando a hora da live, o site da live no caso, acho que eu vou até tirar ele aqui do coisa, ver se consigo manter o chat ativo, acho que acredito que eu consigo, para não dar nenhum problema, quem quiser é só comunicar aqui no chat, eu vou cantar primeiro essa aqui que já está no ponto, que é tema de abertura dos shows do Flashman, comando estelar Flashman, com o Tokusaki Super Sentai, bastante famoso, e depois eu vou mudando aqui, eu vou escolhendo outros, outros animes, outras aberturas para cantar, outros encerramentos e tal, e posso fazer também aberturas brasileiras, por exemplo, que vocês quiserem, como sempre, desafio stream é desafinar, então não esperem que eu cante bem, ou que eu cante bonito, nada disso, é para rir, é para se divertir, para curtir uma com a minha cara, porque eu não estou com sono e estou afim de fazer isso, é mais ou menos por aí, aqui eu sei que estava por aí, mas outros eu já não sei, então, bem-vindos aí, e espero que vocês ouvirem e vocês aguentem. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACIDADE NO BRASIL Mãe Mãe Quem tiver aí, se tiver alguém aí, pode pedir à vontade, tá? Que eu vou ver um outro aqui Cara, tá muito lento isso aqui, mané Fala, quem quer que seja Wind Tem que saber de Ustreamer 3941, é foda Ah, bababam, 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 bababam Deixa eu ver se o Vagalume me dá só a letra Essa aqui eu vou deixar só pra vocês que eu sei a letra de cor Caralho, shi Waiting, 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 caralho Obrigado Nossa, eu tô em live e tudo demora uma eternidade, cara Deixa eu ver se tá legal aqui Tá O mínimo é o Tonhão Tudo é o Tonhão Vamos lá Foda Foda Essa porra de caralho que é Tá, só o som Isso aqui deve bastar O mínimo é o Tonhão Tudo bem? Alguém é o Tonhão Paladins Galadins Blue choosing Brít Black Electric And For a Chim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Só pra rir. Se inscreva no canal. 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 E aí Never stop, change man. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A DRESS A CIDADE NO BRASIL 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 LA Swami ARAGTIVAL ARAGTIVAL Na segunda parte eu posso me enrolar um pouco, mas aí vocês vão me perdoar, né? Eu espero. Pô, já que tu conhece pra cacete, Daniel, eu só faço turma desafine stream, porra. Ou afine stream, né? Ah, não é que você já tá com maluco, cara. A Renata gosta, por exemplo, mas porra, eu não. Ué, sou obrigado a gostar dessa espada nova. Wake up, wake up! Ikari no Oloda, Minimatoi, Kimiwa, Tatakau, Itoninare. No. Wake up, the hero,燃え上がれ. Hey, new ki wo, haka ete kure. Camen Rider, kuroi body. Camen Rider, makame. Camen Rider, Black RX. O que é isso? O que é isso? Essa parte eu sempre me enrolo, cara. Eu sempre me enrolo. RIDER BLACK RX Até o cara que canta. Ele canta meio enrolado. Wake up, the hero! 燃え上がれ! 燃え上がれ! Ecai to闇の果てしない バトル! Wake up, the hero! Daioio! ハイニヨキウォ ハケテクレ! カメンライダー クロイボリー カメンライダー マカナメ カメンライダー Como é que é? Eu não lembro, cara. É muito tempo. Cara, Buki. Vamos lá. Buki. Buki eu vi uma vez. Que a Renata gosta. Tá? Então, não conheço essa música. Cara, para de perguntar se eu conheço dessas porra, desses animes que não são muito famosos, cara. Eu conheço provavelmente os antigos que foram mais famosos no Brasil. Eu não sou otaku. Eu não fico correndo atrás de anime desconhecido. O mais desconhecidozinho que eu vi foi Love Hina. Porra, não deu para entender ainda. Caralhos. E mesmo assim eu não vi Love Hina tudo. Eu vi mais o mangá que eu li todo. O que me marcou no Love Hina foi o mangá mesmo. Fora dessas músicas é que a abertura nunca entrava toda. Ela só entrava até o meio. Não, Lone. Falei com você, não. Relaxa. Porra, o cara está pedindo tipo, se eu não sei eu sou um ignorante que não conhece nada. Porra. Cara, você gosta de ver anime se você entera mais do que eu ou não, cara. Porra. Eu conheço o Bucky mas não vi direito. Quer ver? Rama meio. Não, não gosto de Fly. Fly eu eu vi até já vi mas eu não gostava de Fly. Principalmente por causa do tema brasileiro. Caralho, tá foda. Agora desce, cacete. machine man. Eu não via. Nunca me atraiu muito. Pô, quando eu falei que não conhecia tu, porra. pô, não conhece. Não conheço. Não conheço fazer o que? Eu só tive contato mesmo com anime, cara. Recentemente. E com o que a manchete passava. Minha experiência de anime era manchete. E nem tudo da manchete eu via. humm. Indiraia vai ser foda achar, hein? Ache aí. CK e Ninja sendo Jiraya. Bom, acho que é essa. Vamos lá. Sou muito bom nessa do Jiraya não. Vou dar uns atropelos mas tudo bem. Posso ver Ram assim. É meio... Jiraya, Jiraya Jiraya, Jiraya Jiraya, Jiraya Jiraya, Jiraya Jiraya Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí Porra, é a rei, porra E aí 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 E aí